Música 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 Não há melófim, mas vai em ti, Seve-se que é de um andré. Melófim, mas daqui vai em ti, Ture e do Angle, faz com o chão. Não há melófim, mas vai em ti, Seve-se que é de um andré. Melófim, mas daqui vai em ti, Ture e do Angle, faz com o chão.